e beleza aí pessoal é primeiramente pessoal que não foi inscrito aí no canal se inscreva deixa o seu like ativa aí o sino aí beleza vamos ajudar a gente aí com esse trabalho novo aqui pessoal é essa daqui é o martelete Bosch tá e ele é um GBH 220D profissional eu vou dar uma olhadinha nesse martelete o cliente falou para mim que ele não tá martelando tá ele a gente coloca aqui ó na função de furadeira ele só fura mas não tá não tá vibrando martelete em sim tá funcionando normal só que eu vou mostrar uma coisa para vocês que eu acho que pouca gente deve saber mas o que que a gente sabe pode pode ajudar a gente vai ajudar beleza aí agora é o seguinte se você observar aqui aqui tem o martelo furadeira e martelo e a furadeira beleza se eu botar aqui ele só vai vibrar que é da furadeira aqui tá martelo e furadeira e aqui tá furadeira se eu apertar novamente ela não vai para lado nenhum ela só vai essas três posições se eu colocar aqui para quem não sabe se eu colocar aqui ela fica neutra ela fica neutra essa essa ponta aqui ó tá rodando livre ó ó se eu colocar mais para cá como fala é ó ó martelo ó ó ela tá martelando se eu colocar aqui ó ó furadeira e martelo beleza então o que que acontece eu vou agora tirar os quatro parafusos né já tirei dois e vou tirar mais dois beleza Tá aqui os outros dois Agora eu vou tirar os outros dois restantes Lembrando que essa chave aqui É uma chave torque É uma T30 Beleza? Chave torque, ó o furo dela aí, ó Ó A minha já tá um pouco gasta É uma T30, pessoal Certo? Não adianta tentar com a fenda Que não sai, com a Philips Tá? É uma T30 torque Vou tirar aqui a outra também Essa máquina vai estar funcionando normal É uma da Bosch, tá? É uma máquina da Bosch Ela Apresentou esse Esse probleminha Dentro dela, geralmente Elas tem uma borracha Agora sim Beleza, já tirei os quatro parafusos Todos os quatro já estão fora Agora o negócio é, ó Você aperta aqui, ó E puxa, ó Pra ela poder ficar em grenais lá Ó Ela não sai, ó Ela não sai E agora, Luiz O que é que eu vou fazer? Vou colocar Tudo novamente No lugar Beleza, pessoal Aí O que é que acontece aqui agora? Não consegui tirar dessa forma Vou vir aqui, ó Ela vai chegar aqui Ela vai chegar só até nessa medida Na furadeira, ó Você aperta, ela não vai mais Só que Você vai fazer Você vai fazer o seguinte Você vai pegar Uma chave ferra Eu uso a própria chave, né? Ó Eu enfio ela todinha pra dentro, ó E ela passa do limite, ó Quando ela chegar aqui Certo? Ela vai ficar no sentido Do martelo furadeiro, ó Ó Só puxar, ó Só puxar Ela vai montar um pouco, Luiz Só puxar ela aqui Ela sai de boa, ó Pronto Pronto Você vai girando ela um pouquinho Pra ela poder Minha mão tá um pouco, Luiz Pronto Isso aí, ó Fácil, fácil Sem danificar a máquina E agora O mesmo processo Você bota o mãozinha Ó Já saiu, ó Beleza? Porque O que atrapalha é isso aqui, pessoal Às vezes você tá tentando tirar Não consegue sacar ela E ela É difícil Agora o que vai acontecer Eu vou olhar Por que ela não tá martelando, ó Beleza? Aqui dentro, pessoal Ela tem uma pecinha Que faz a vibração funcionar Beleza, pessoal? Essa daqui foi a dica de hoje Tá? Como desmontar Tirar a carenagem aqui, ó Do martelete Certo? Mas eu vou Eu vou tirar a borrachinha aqui Pra mim ver a situação dele aqui Eu já mostro pra vocês Como eu já abri Eu já vou mostrar Algumas coisinhas dessas aqui Beleza? Pronto, pessoal É... Eu decidi Mostrar pra vocês O que que aconteceu, tá? Eu ia deixar isso Pra outro vídeo Mas eu vou mostrar aqui agora Por que ela não tá martelando Bom Eu vou explicar uma coisa aqui Pra vocês Esse aqui Que é o martelozinho, ó Esse martelo Ele bate aqui Nessa cabeça Aqui, ó As vadinhas Para as vadinhas Então o que que aconteceu Esse martelo Ele fica Batendo lá dentro Eu acho que você Não vai dar pra perceber Deixa eu pegar aqui A lanterna Ó lá, ó Beleza? Ele vai Ele vai ficar Martelando lá dentro Só que Essa peça aqui Ela fica aqui dentro, ó Certo? Só que ele Ele fica Fixo aqui, pessoal, ó Esse martelo Ele não pode Sair do lugar, tá? Porque ele A parte daqui Do pistão Bate no fundo dele E ele vibra Essa outra parte aqui, ó Essa parte aqui, ó Ele trabalha jogando Pra um lado Pra um outro aqui, ó Beleza? Ó Beleza Então o que que vai acontecer? Ela Ela sacou A borrachinha daqui, tá? Ele sacou a borracha Já coloquei no local E aí Eu vou É Vou colocar ela agora De novo No lugar Certo? Eu vou trocar Esse oringue aqui, ó Esse oringue aqui Tá gasto Aqui, ó Ele é Ele é que tá fazendo A peça Trabalhar 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 Inregular Esse oringue aqui, ó Deixa ele focar Beleza Se você olhar Ele criou já, ó Ele não tá redondinho Ele já tá gasto aqui Beleza? Aí, pessoal Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou Vou botar o oringue de novo E vou montar ela aqui no lugar E vou mostrar pra vocês Eu montando aí Valeu, pessoal Já, já eu vou Beleza, aí, pessoal Agora eu vou Iniciar aqui a montagem Ó, pessoal É o seguinte Essa peça aqui, ó Eu não sei dizer o nome Pra vocês aqui Que eu não sei o nome científico Aqui de nada De fabricação, certo? Essa peça Eu sei qual é o lado certo Porque Esse lado aqui, ó O mais desgastado É o lado da furadeira Beleza? E esse lado limpinho aqui, ó Melhorzinho É o lado que fica aqui Do martelo aqui, ó Certo? Então o que é que eu vou fazer? Ó, ele entra primeiro, ó Quando ele entrar, pessoal Você vai colocar, ó A borracha É Geralmente Às vezes ele não martela É essa borracha que quebra, tá? Vou colocar lá dentro Até o final Certo? Então o que é que vai acontecer? Aqui Ela tem uma presilha Se você olhar o lado da presilha Ela tem dois lados, ó Ela tem esse lado que é fininho, ó E tem esse lado que é mais grosso aqui Beleza? A gente vai colocar O lado, ó Mais grosso pra baixo Certo? Coloca aqui até o finalzinho, né? Eu não sei se tem ferramenta pra colocar ela Se não tem Eu sei que eu coloco aqui com a chave Beleza, ó O lugar dela é aqui, ó Vou já mostrar pra vocês direito aí, pessoal A gente já escuta ela estrelar, ó Se você olhar aqui, ó Ela já encaixa certinho Onde é que ela tá aqui, ó Beleza? Quando você vai tirar ela pra desmontar Você conseguir tirar isso aqui tudinho Você tira sacando ela por aqui Pela ponta Você identifica onde é que tá a ponta aqui E tira Certo? Agora o que que vai acontecer? Vou colocar o martelo O martelo vem, ó Ó Empurrou, pronta O martelo já tá lá dentro, ó Pronta, beleza? Agora O mais difícil É essa montagem aqui, tá? Essa montagem Ela quer uma atenção Porque a gente vai precisar mexer com uma mola Eu sou inimigo de mola Eu não gosto muito de mexer com mola Mas É o trabalho da gente, né? Ó O que que vai acontecer? Ela tem esse lugarzinho aqui certinho De você botar essa trava, certo? Hoje Hoje eu aprendi a trabalhar de uma forma Que eu não preciso me estressar tanto O que é que eu vou fazer aqui, ó Com a colazinha cola tudo, ó É só um pinguinho aqui Você vem Coloca ela no lugar Segura Pra dar um tempinho pra ela secar Mais outro pingo Aí você vem Novamente Coloca ela no lugar Aí segura pra dar um tempinho pra ela secar Porque Isso aqui cai É difícil demais Dependendo do lugar onde você vai desmontar Beleza Quando você tirar Você vem aqui, ó Você pode olhar Que essa arruela aqui Ela tem o lugar certinho aqui, ó As duas cavas aqui, ó Aí, ó Só colocar aqui, ó Pronto Já tá lá no lugar Ela, pessoal É pra fazer ela não girar E aqui, ó A engrenagem A engrenagem Ela vai casar aqui certinho, ó Ó Não importa a posição A importância é você colocar aqui Porque quando ela vai travando Se ela chegar a travar Ela salta aqui, ó Ó Entendendo? Que é pra não correr o risco de quebrar as engrenagens E agora você vem e coloca a mola Beleza? Então o que vai acontecer? Lembrando que a arruela Ela tem uma salinha sozinha aqui, ó Aonde, ó Aonde a Essa prisilinha encaixa Beleza? Vai colocar aqui agora Pronto Encaixando com calma Na paciência mesmo, tá? Porque Não vale a pena Lembrando que a Lembrando que o local dela é esse aqui, ó Essa aqui Não vai dar pra colocar na mão não, tá, pessoal? Eu vou Eu vou já montar ela aqui Porque é difícil Eu não gosto de manusear essa bicha aqui Mas É a opção que a gente tem Hoje eu procuro Procuro montar com essa daqui, ó Ainda não tenho a ferramenta pra Pra montar ela Aí eu vou Vou improvisar aqui Beleza? Vou já mostrar pra vocês aí direitinho aí Como que Como que eu faço aqui, ó Mas eu ainda vou Ainda vou desenrolar uma ferramenta Só que o problema é que eu não Não faço muito isso aqui diariamente É muito raramente Eu Eu usar Essa ferramenta pra esse tipo de coisa aqui Aqui é o saca pulir, tá? E ele é Ele é bonzinho aqui Porque ele é leve Beleza Eu vou segurar aqui Deixa eu alinhar ele aqui no local Ó Ó Se você olhar lá Ela tá apertando na mão Eu tô segurando pra ele não abrir, ó Ó Vou fazer ela aqui na mão Agora eu vou usar a chapa Que já pesou Ó A presilha ficou lá em cima Ó Ó Olha a frecha aí, ó Beleza? Agora eu vou pegar Eu vou ajeitar aqui pra colocar a Toma cuidado Porque mola É que eu falei pra vocês Eu não gosto de mexer com mola Eu meio demais Porque mola Se ela Ela vim de repente, ó Uma já entrou Um lado já entrou Beleza Aí agora eu vou soltar devagarzinho Vou soltar aqui Aí eu vou ajeitar ela aqui Pra ela não Pra ela encaixar certinho Isso aqui é paciência, tá pessoal? Bem Paciência mesmo Prontinho Ela já encaixou no local Se você olhar aqui, ó Deixa ele focar Pronto, já tá todo no local aí, ó Beleza aí, pessoal? Quem não for inscrito aí no canal Se inscreva Deixa o seu like Certo? E agora? Qual é o próximo passo? Próximo passo, ó Só colocar ele aqui, ó Só que antes disso Eu vou botar um pouco de graxa Pois é, pessoal Aqui, ó Já coloquei graxa aqui dentro Lá dentro tem graxa Agora eu vou encaixar ela aqui, ó Só encaixar ele Pronto, encaixou Você coloca aí rodando E aí você vem com a tampinha Pronto Já tá encaixadinho aqui Certo? Agora eu vou colocar os quatro parafusos aqui E ensinar vocês aqui E botar a chave seletora aí De selecionar aí a posição Pronto, ó Agora aqui eu vou Já tá montada Os quatro parafusos Aí aqui é o mesmo processo Você aperta até o final aqui, ó Tem a posição certa Tem que encaixar lá Tem que tomar cuidado Porque se ela sair do local Lá trabalha Pronto Desceu Pronto Já travou Aqui ela já tá no modo seletor Ó Beleza aí, pessoal Quem não for inscrito aí no canal Se inscreva Deixa o seu like Ativa aí o sino aí Certo? Que a gente vai Ó Olha a diferença aí, ó Já deu, ó Antes ela não fazer isso não Certo? Beleza aí, pessoal? Pessoal, valeu Muito obrigado aí Agora eu vou montar aqui Pronto Eu vou terminar logo Já comecei Vou terminar, né? Montar aqui a cabeça dela Aqui direitinho Porque Tá um pouco sujo, né? Mas a gente vai Pronto Tá limpa Vamos colocar Vamos fazer aqui A montagem aqui Das peças Beleza aí, pessoal? Já tô com todas as peças aqui, tá? Vou mostrar pra vocês aí direitinho Beleza A esfera também tá aqui Qual o primeiro passo? A mola Segundo passo Arruela Arruela Essa arruela aqui Ela não deixa a esféria Sair Essa arruela grossa Você coloca aqui Junto com essa plástica, tá? Ela fica aqui certinha Aí você coloca Eu vou colocar aqui logo A A esféria Beleza? Outro detalhe Pronto Posição é essa Ó Certo? Mola Você vem com essa arruela aqui, ó Arruela de posição, ó Pronto Já tá fixa lá Não precisa fazer mais nada Agora Ó Uma arruela na outra Aí você vem Coloca na posição certinho Coloca essa outra arruela aqui Na verdade, ó Vou colocar logo isso aqui, ó É, vou botar a arruela Desculpa Arruela Quando você colocar, ó Aí você colocou a carenagemzinha, ó Pronto, ó Deixa eu tirar bem aqui Esqueci de tirar Lembrando, pessoal O que ela tem aqui, ó Ó Lembrando aqui Que ela vai ter Uma Ela vai ter uma presilha, tá? Presilhazinha aqui, ó Pronto Ela tá encaixada Coloca aqui, ó A peça Beleza E essa aqui, ó Aí é só encaixar aqui agora Pronto Ela já tá no lugar aí Beleza? Beleza aí, pessoal Quem for inscrito aí no canal Se inscreva Deixa o seu like Ativa o sininho aí Valeu? Essa outra parte aqui Eu não ia fazer o vídeo Eu ia preparar pra outro vídeo Mas, no caso Eu já tava montando Já dá pra ter a noção Como é que é Valeu, pessoal Fui